Exclusivo, as primeiras imagens da Colômbia local da decisão de amanhã entre Nacional e Grêmio. Enviado especial da RBS, Regis Rezin acompanhou a delegação gremista que já está em Medellín. Para chegar a Colômbia, o Grêmio passou oito horas dentro do avião. Com um astral elevado às alturas, o Grêmio divertiu os passageiros. Foi um voo de diferentes sonos, mas de um único sonho. O impossível de controlar estava o meio Campodinho. A Libertadores é nossa... Dinho deixou de lado o estilo sério que tem para brincar de repórter. Fala, não está triste porque não entrou no banheiro ainda? Estou na fila, sou o terceiro e já estava fazendo o efeito que já... Realmente gol para alguém? Prometo. Para quem? Meu pai para minha mãe, minha irmã para minha avó. O Grêmio chegou ontem à noite, descansou e o repouso continuou durante toda a manhã de hoje. À tarde, no estádio Atanásio Girardot, local do jogo de amanhã, o único treino do Grêmio aqui na Colômbia antes da decisão. Um treino para reconhecer o gramado e se preparar para disputar o título. O campo de jogo inspira total confiança, é um campo tranquilo para se jogar futebol. E dentro do futebol a gente tem que conseguir o resultado. Mais Globo Esporte a seguir. Foi uma viagem divertida que embalou os jogadores no sonho do bicampeonato. Dinho, implacável marcador dos adversários, aqui foi o repórter que revelou toda a confiança dos gremistas. Eu tenho certeza que vai ser campeão na Libertadores. Com gol seu? Com gol meu? Sim, não sei, né? Ou um teu, né? Eu estou acerto o chute daquilo do Olímpico que está acertando lá. Pelo amor de Deus, só umzinho. Bem humorado, Jardel aposta em Dinho, mas é no centroavante que todos apostam. Cercado por câmeras e microfones, ficou claro que a maior fonte de preocupação dos colombianos é Jardel. O Grêmio chegou em Medellín depois de oito horas de viagem, sem qualquer tipo de problema e sem medo de pressão. Todos esperam aqui o mesmo tratamento que o Nacional recebeu quando esteve em Porto Alegre. Não vejo de outra forma um jogo de futebol. O Nacional foi bem tratado em todos os aspectos em termos de Brasil, Porto Alegre. E nós acredito que seremos também bem tratados aqui. O campo de jogo inspira total confiança, é um campo tranquilo para se jogar futebol. E dentro do futebol a gente tem que conseguir o resultado. Amanhã a gente vai torcer junto para o Grêmio Servida Libertadores na tela da Globo. Boa tarde. Acreditando na vitória gremista, gráficas já estão produzindo faixas e pôsteres de bicampeão da América. Já na entrada da gráfica logo se percebe uma paixão tricolor no ar. Ou mais precisamente nas mesas e paredes. Para o fiel torcedor que aposta na vitória, já foram produzidas cerca de 8 mil peças. Entre faixas, pôsteres, bonés e adesivos. Por uma medida de precaução, porque afinal o futebol sempre reserva surpresas, as bandeiras do possível bicampeão da América vão ser produzidas amanhã à noite. Logo depois do apito final, que se depender da torcida, manda o Grêmio para o outro lado do mundo. Na verdade, isso tudo aqui é investimento de empresário ou é paixão de torcedor? Não, acima de tudo é investimento de empresário. A paixão de torcedor vem em segundo plano, porque o empresário não pode pensar em coração. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente como tricolor, sempre, desde criança, a gente tem uma paixão muito grande para o Grêmio. Mas a confiamos muito no lado empresarial da coisa. E se der um azar e o Grêmio não conseguir vencer? Olha, eu não acredito nisso. Para começar, eu não acredito nisso. Eu acho que o Grêmio vai vencer o jogo de anoite. Temos fé nisso e estamos torcendo para ser positivamente bicampeão da América. A torcida do Nacional aposta na vitória do time colombiano, mas respeita a equipe gaúcha. Metelín é a capital industrial da Colômbia. Por causa de sua constante temperatura amena, é conhecida como a Cidade da Primavera. O Grêmio está hospedado num hotel afastado do centro da cidade, protegido por um forte esquema de segurança. Até os corredores do hotel são vigiados. Nas ruas, a torcida acredita mesmo é no Nacional. Quem ganha o melhor? O melhor é o Nacional. Mañana le metemos cinco. Não, não. Isso lo vemos mañana na cancha, nos primeiros 45 minutos. Aí nos damos cuenta se se vai ser... Quem vai ser campeão? Não, no segundo tempo vemos. E nos damos cuenta de quem vai ser o campeão. De pronto o Nacional. Que tal, Liguita? O melhor, o melhor. Você sabe que ha sido o melhor arquero de Latinoamérica. E Jardel. Jardel, muito bom. Jardel, muito bom. E o Nunes também, muito bom. E saiu agora há pouco um avião com 110 torcedores que vão a Medellín torcer pelo Grêmio na grande final da Copa Libertadores da América. As crianças que foram junto têm seus palpites. Um a um. Qual é o teu palpite? Dois a zero. E o teu? Um a zero. E o teu? Dois a zero também. Ele vai ganhar certo então? Vai, certo. Vamos para buscar o bicampeonato. Mas como todo bom gremista, para o que der e vier lá. O jogo é duro, mas eu acho que o Grêmio tem condições de trazer o título. E aí, se vencer, vão para Tóquio também? Claro, vamos direto a Tóquio. Já vamos chegando, já carimbando o passaporte. É de uma importância transcendental. Todos vão trabalhar no dia de hoje. Todos vão estar trabalhando na expectativa do grande jogo. É uma travessia transoceânica que nós vamos fazer agora em busca da glória, em busca do prestígio. Em busca do testemunho e da aurora boreal. Da tábua dos mandamentos, amar ao Grêmio sobre todas as coisas e não pronunciar o seu santo nome em vão. Se depender dessa torcida, o Grêmio com certeza terá uma grande vitória hoje à noite em Medellín. Vitória que os torcedores querem compartilhar de perto com os jogadores. O time gremista volta amanhã de manhã junto com a torcida neste mesmo avião. E quem sabe já com a passagem marcada para Tóquio. Põe a gente tem toda uma estrutura montada para fazer amanhã um Bom Dia Rio Grande muito especial com a cobertura completa de toda a festa na Colômbia e no Estado durante a madrugada pela conquista do título da Meca. Pra isso só precisa que o Grêmio não decepcione no jogo que a RBS TV transmite ao vivo a partir das dez e meia da noite. Bom Dia Rio Grande fica por aqui. Bom dia pra você. Um bom dia e fique agora com a TV Colômbia. Cantou. Eu te conto. Uno, dois, três. Sou Paulo Nunes, ponta direita do Grêmio. Vem vista locomotora. Um abraço, sim? Graças, graças, graças. E aos brasileiros, cantou. Grêmio, Grêmio, nós somos campeões da América. Grêmio. Tá aí o Paulo Nunes. Quer dizer, quem diria no início do campeonato? Tão discutido, tão polêmico, se transforma em estrela por sua garra. Porque isto é indiscutível. Ele tem muito amor à camiseta. Mas, Falcão, eu vejo o seguinte... Vai ser bem marcado hoje, certamente. Pois é. Eu acho que o Grêmio tem que se preocupar, fiquei atento ao seu comentário, o Aristizaba, que vai jogar pra fazer golo. É o goleador do time. É, e é o jogador que todo time precisa. Quer dizer, jogador rápido, veloz. E que o time do Nacional, seus jogadores demonstram, assim, eles sentem muita confiança nesse jogador. Cantou. Bueno, eu te conto. Uno, dois, três. Sou Paulo Nunes, ponta direita do Grêmio. Vem vista locomotora. Um abraço, sim? Graças, graças. E aos brasileiros, cantou. Grêmio, Grêmio, nós somos campeões da América. Grêmio. Os jogadores do Grêmio estão apostando na conquista do título. E o Nacional, que também luta pelo BIM, vai ter o reforço do goleador. O repórter Regis Rezin acompanha o Grêmio na final da Libertadores. O artilheiro colombiano na Libertadores com sete gols está voltando. E o Higuita garante que a promessa de Aristissabal, de fazer os gols necessários para o título, vai ser cumprida. E o que me prometeu, me lhe permitiu. Para descumprir a sonhada revanche colombiana, o Grêmio levou ao estádio Atanásio Girardot o ensaio da perfeição, nas faltas de Carlos Miguel, o destino cada vez mais certo nos cruzamentos para a cabeça do Jardel e o aprimoramento para a hora da verdade. Além de vencer no tempo normal, o Grêmio pode contar ainda com outros três resultados. Não perder por diferença de três gols, perder por diferença de dois gols, mas depois vencer nos pênaltis e perder por diferença de apenas um gol. A confiança gremista é tão grande que os jogadores aqui divulgam até maneiras pessoais para deixar de novo. América Azul. Olha, vai ter que ser muito suor. Alô, Globo Esporte. América tudo azul. Grêmio, 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 nós somos campeões da América, Grêmio. O Nacional acredita que pode jogar muito mais do que jogou no Olímpico, que pode ganhar por grande score e que inevitavelmente é isso mesmo que vai acontecer. É uma convicção que a gente percebe entre os jornalistas, entre os cinegrafistas, entre repórteres, entre dirigentes, entre autoridades, toda parte. Toda parte. E isto reaparece. Tudo porque, sabem, o Grêmio perdeu uma vez num jogo atípico, mas que eles não sabem, para o Palmeiras por 5 a 0. Lembram? Então, acho que o Grêmio joga mal fora. É um bonito engano. É um ótimo engano. E é mais uma vantagem do Grêmio. E o time gremista vai ter um reforço especial para a grande final da Libertadores da América esta noite na Colômbia. O reforço saiu hoje de manhã do aeroporto Salgado Filho. O aeroporto Salgado Filho já estava movimentado antes das 7 horas da manhã. No sistema de informações, um voo chamava a atenção. O voo 742 com destino a Medellín. No pátio, um Boeing com o distintivo do Grêmio estampado esperava 110 passageiros para partir. Não restava dúvidas. Toda essa movimentação vinha de um grupo de fanáticos torcedores do Grêmio. São torcedores que fretaram o avião para assistir a grande final da Taça Libertadores da América na Colômbia. Uma torcida de peso que segue à risca o hino do tricolor. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Esta manhã, nos prédios de Porto Alegre, não faltaram bandeiras do Grêmio. Nas ruas, os torcedores vestiam a camisa tricolor. Alguns arriscavam palpites sobre o resultado do jogo. É, com certeza os gremistas não veem a hora de chegar à decisão. Boa sorte. Tem mais Globo Esporte depois. O jogante que não jogou em Porto Alegre é uma das esperanças colombianas. Outra é o sempre ídolo René Higuita. Goleiro goleador que promete mais uma vez ir ao ataque sem medo. O Grêmio também foi ao estádio Atanásio Girardot, mas não apenas para fazer um reconhecimento. Luiz Felipe exigiu seriedade e empenho dos jogadores no último treino antes da decisão. O treino para definir a tática de jogo foi também o treino para aprimorar jogadas ensaiadas. Conquistar a Taça Libertadores a partir das 10h30 contra o Nacional na Colômbia. E mesmo longe do time, os torcedores gremistas dão um colorido todo especial à espera da decisão. O Rio Grande do Sul está azul. A camiseta tricolor é traje de gala em algumas cidades do interior artigo raro. Faltam camisetas do Grêmio nas lojas de artigos esportivos. E sobra empolgação da torcida. A ordem é torcer e torcer juntos. Vários telões estão sendo instalados em diferentes cidades para que a emoção na hora do jogo seja ainda maior. Em Porto Alegre, o colorido foi o mesmo. Grêmistas vibrantes, confiantes. O sonho do Bi já é mundial. Um bom toque. Sim, ó. Arigatou. Serão 90 minutos de decisão. Um jogo tenso, nervoso. Pedir para as pessoas manterem a calma, difícil. Para não assistirem, a partida é quase impossível. Mas é bom que aquelas pessoas mais tensas e que tenham problemas cardíacos sigam alguns conselhos para não correrem o risco de parar num hospital. Aquele que se sentia, assim, em estado de total perda de controle do seu, do que se chama de perfil de sistema nervoso, deveria tomar um tranquilizantezinho. Em Medellín, na Colômbia, o enviado especial da RBS na decisão da Libertadores acompanha os últimos momentos do Grêmio antes da decisão. Por Deus, no más, por Deus, não mais implora em manchete o jornal El Colombiano, lamentando o assassinato de 16 camponeses por um grupo terrorista. Trágico e comum acontecimento na Colômbia, que divide sem afetar a festa que estão fazendo os torcedores do Nacional. Num clima de verão, muitos exageram no barulho perto do hotel onde está o Grêmio e são afastados pela polícia. Ninguém aqui esconde a paixão pelo Nacional. Para enfrentar a euforia de 52 mil torcedores logo mais no estádio Atanásio Girardot aqui na Colômbia, o Grêmio vai precisar redobrar as forças. E se preparou para a decisão sem se descuidar da alimentação. Cada jogador tem uma receita. E gosto é gosto. E não se discute. Bastante milagres, pessoal. Peijãozinho, arroz. Muito macarrão. Para ficar bem tranquilo. Bastante carboidratos. E isso é fácil ver, né? Churrasco de gaúcho. Vai ficar forte. Gostar as poradas. Com este variado cardápio tricolor, uma coisa temos certeza. Força é o que não vai faltar para o Grêmio. Não custa apelar para a fé para que tudo dê certo em Medellín contra o Nacional. E aí o torcedor sabe ser criativo. A mandinga hoje para dar sorte é espalhar bastante dinheiro em cima da mesa. No jogo do Grêmio eu sempre uso a mesma roupa e acendo uma vela. Eu torço, cruzo os dedos na falta, cruzo a perna, vou lá na frente da televisão, me agarro na televisão, faço qualquer negócio. Qual é que é virado de preferência, né? É só um tio da minha esposa não aparecer nem em casa quando o Grêmio está numa decisão. Confiar no Santos, ter crença em divindades, mandinga, superstição, tudo vale na hora de torcer. E não vai ser por falta de fé que o Grêmio deixa escapar esse título de bicampeão da Libertadores da América. Susana Munhoz, estudiosa em Ciências Ocultas, não tem dúvidas. Como é que o Grêmio volta da Colômbia, lá de Medellín? Sorrindo, que nem o meu sorriso. Assim, felicíssimo com a vitória. Mas não antes de passar por um sufoco imenso. Mas não antes de passar por um sufoco imenso. Obrigado.